46. 46. Na discoteca. Na discoteca. Este lugar está livre? Este lugar está livre? Posso sentar-me aqui? Posso sentar-me aqui? Com muito prazer. Com muito prazer. O que é que acha da música? O que é que acha da música? Um pouco alta demais. Um pouco alta demais. Mas a banda toca bem. Mas a banda toca bem. Costuma vir aqui muitas vezes? Costuma vir aqui muitas vezes? Não. É a primeira vez. Não. É a primeira vez. Nunca estive aqui. Nunca estive aqui. Quer dançar? Quer dançar? Se calhar mais tarde. Se calhar mais tarde. Eu não danço muito bem. Eu não danço muito bem. É muito fácil. É muito fácil. Eu mostro-lhe. Eu mostro-lhe. Não. Obrigado. Fica para outra vez. Não. Obrigado. Fica para outra vez. Está à espera de alguém? Está à espera de alguém? Sim. Estou à espera do meu namorado. Sim. Estou à espera do meu namorado. Ali vem ele. Ali vem ele.